Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bloco Forciza, é o AndroGamer trazendo mais um vídeo para o canal. Bom galera, hoje estamos aqui com o Tanque Online novamente. E hoje eu resolvi que eu vou jogar para upar. Eu vou tentar upar aí. Eu estou quase upando, caso vocês tenham percebido. Eu tive o vídeo de hoje, mas eu vou jogar para valer. Vou entrar nessa batalha aqui, porque eu já estava aqui dentro faz tempo. E vamos jogar aí galera. Vendo que vai dar. Vou tentar upar, como é que eu consigo, upar em pleno vídeo. Se não, deixa para o próximo, não sei. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou jogar lá. Está de boa. Bora lá. Tirar o áudio. Ó. Está foda. Vou tentar upar o máximo que eu consegui. Não, então eu já culpei um pouco. Bora lá. Jogar sem áudio, porque o último vídeo ficou muito ruim. É o áudio. Vou ir para cima. Porque em casa está a hora de ficar dentro. Mas não liguem galera. Matamos. Matamos. Oh yeah, madafucker. Vamos lá. Eu cheguei aqui, ó. Esperar esse cara descer. Aumentar um pouco aqui. Pronto. Até ele chegar aqui. E o ulcer, cão, cara. Está de boa. Estou quase o pano. Mas isso pode demorar um pouco. Ah, não vai dar. Nossa, sabe? Até eu chegar lá, o cara já tinha me matado mesmo. Bora lá. Ó, o cara vai subir aqui. Eu já vou pegar ele. Isso, matou. Ave. Bora lá. Tem mais um vindo. Tem mais um vindo. Nossa, o cara está sem proteção nenhuma. Nossa, matou. Oh yeah, estão protegendo bem. Um a um. Estamos vencendo. Espero que eu consiga upar. Para isso, vou ter que matar muito, muito, cara. Para conseguir upar. Bom, deixa eu regular um negócio aqui, galera. Vou colocar aqui, ó. Compartamento de câmera alternativa. Fica melhor. Opa, 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 opa. Peraí. Bora lá. Deixa eu trocar de carroceria. Se não... Fica foda, né? Vou pegar esse aqui. Esse daqui dá para comprar bastante. E vou... Com essa daqui. Deixa eu ver uma... Produção contra canha fumegante. Lava. Tá. Ah, já sei. Vou pegar esse daqui, ó. Marinha que tem produção contra... Brossom. Vou pegar uma arma que ninguém tem. Não, vou continuar... Não. Vou pegar outra, porque eles não estão presos de vida mesmo. Bom. Vamos lá. Vou tirar outra. Empataram. Não, empataram não. Fizeram um ponto. Pega esse cara, velho. Devolve, 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 devolve. Oh, e é, mas eu faço o quê? Vou upando de pouquinho em pouquinho, mas vou upando. Opa. De boa. Ó. Os caras não pensam, velho. Olha que eles vão para cima da maneira. Eles vai... Nossa, nossa, nossa. Putz, velho. Se eu ficar em primeiro e terminar a batalha, eu já vou upar. Bom, a batalha é bem grande. Quarenta e poucos minutos. Mas eu vou de boa. Nossa, velho. O cara vai pegando essa bandeira. Vou palpejar um pouco. Se divida, mas não tem ninguém de ensino aqui. Bom, vou esperar. Ninguém de a gente subir aqui. Opa, opa. Nossa. Passou longe esse cheiro. Oh, yeah, motherfucker. Cara, eu tô com leia pra esse momento. Eu vou upar, galera. Tem que upar. Ó, vai sair um... Cara ali, ó. Ó, todo mundo foi em cima. Cercou. Ficar de olho na bandeira. Porque se algum cara pegar... E eu recuperar... Ó. Tá, mataram. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó, entrou. Vai ser um cara bem ali, ó. E eu vou pegar ele só de proeza. Vai, cadê? Resolvendo subir. Tá, eu acho que mataram ele antes dele subir. Oh, yeah. Ó lá, tem que upar, galera. Tá, eu tô tentando pegar o cara lá embaixo. Ó, esse cara aqui é esperto. Tá sobrevivendo. Matou. Tá, só usar na caixa de... Tá, só usar na caixa de... Suicidei. Agora lá, eu tenho que upar. Ah, já sei. Vou entrar em outra batalha. Uma batalha que eu tô melhor. Que eu sou melhor, né? Em outra cidade. Em outra. Deixa eu ver se tem aqui. PT 4. Vou mudar de PT. Quando eu voltar, eu volto. Então, já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Finalmente, assim, nessa batalha eu sou muito bom na Breche. Principalmente pra upar. Então, eu vou ir nela aqui. É até mais ou menos a upar. Ó. Pronto, matamos. Cheque. O cara matou. Yeah. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos ficar aqui só na tocaia. Tá, tá, tá. Bom, o cara passou ali. Vocês viram pra pegar a bandeira. Oi, é. Não, não matei. Matei? Não, não matei ainda. O cara resistiu. Vou perder a bandeira inimiga. Puta merda. Bom, vou ter que ir lá. É... Vou esperar. Acho que depois eu troco de carruceria. Vamos trocar de carruceria. Daí eu volto. Deixa eu voltar. Bom, galera. Voltei. É... Troquei de carruceria e de arma também. Quer saber que é um martelo. É bem melhor. Bom, agora eu vou conseguir chegar lá. Pegar a bandeira e voltar. Se eu der muita sorte. É... Deixa eu... Nossa, o cara me pegou de sniper. Não tem fumo, né? Sniper. Bom, olha lá o cara, velho. O cara querendo pegar nessa bandeira. Ninguém é pra cuidar. Pegou. Oh, yeah. Reperei ainda. Ponto. Vou pegar isso aqui agora. Eu vou lá pegar a bandeira dele. Porque ele veio aqui. Vou ir por trás que... Né? Por trás. Vou ir por aqui. Bom, ali já tem uma caixa de... Tiro duplo. Então, isso vai ajudar bastante. Principalmente velocidade. A velocidade já tem várias caixas. Eu vou pegar tudo aqui. Pra... Opa. Olha o cara vindo com a nossa bandeira. Se você ver o que eu tô pensando, eu vou recuperar essa bandeira molinha. Ó. 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 Sobe? Se fodeu. Vai pegar a nossa bandeira, seu retardado. Bom, recuperei. Tô quase pra upar, galera. Falta... Alguns pontos. Se eu pegar essa bandeira... A nossa... Caralho. Oh, yeah. Vai. Só ele proteger. Vai de boa. Vai de boa. Dona ré, Dona ré, Dona ré, Dona ré. E... Vão, 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 vão. Se eu conseguir fugir, galera... Tá de boa. Bora, bora, bora. O cara pegou a nossa bandeira. Pegou, pegou ainda. Cara, se eu conseguir fugir... Tá, o cara... Ai, caralho. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Pega a bandeira inimiga. Nossa, velho. Se o cara não pegar... Deixa eu botar. Pegou a bandeira inimiga. Isso, cara. Deixa ali que ele vai morrer. Falei desinar, vou pegar ele. Pega, 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 pega... Vem pra cá. Vem pra cá. Ai, caralho. Ih, fudeu, fudeu. Matei. Oh, yeah. Vou pegar o cara, galera. Onde é? É só pro cara proteger a bandeira. Vai, me mata. Isso. Bom. Olha, eu tô em segundo, galera. Nossa. Se acabar essa batalha... Bom, eu vou botar lá. Abre o cara de encida. Realmente um. Bom, eu vou lá tentar recuperar a nossa bandeira. Isso. Nossa. Putz, devolveu a bandeira inimiga. Eu nem vi, velho. Tá 3 a 4. Nosso time é azul. Tamo ganhando. E o cara tá com a nossa bandeira. Cadê, velho? Eu nem vi o cara tava vindo comigo. Eu nem vi, velho. Putz. Vou voltar. Agora eu vou ter que pegar a bandeira inimiga. Olha o cara, velho. Ah, não. Vou subir lá em cima e pegar aquele cara. Tá com a nossa bandeira. Vai, devolveu. Devolvi. Ai, putz. Perdi a potência. Perdi a potência. Putz, fodeu. Fodeu. Perdi a potência. Perdi a velocidade. Fodeu. Se viu um cara atrás de mim, eu tô morto. Olha ali, velho. Olha ali. Espera, espera, espera. Bora, bora. Vou e vou ficar por ali. Me protegendo, pegando algumas coisas. Esse cara de sniper me pegava de novo. Tô fodido. Ó. Se minha equipe recuper... Nossa, velho. Olha os caras lá em cima. Se minha equipe recuperar aquela bandeira. Vai, 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 vai. Velho, alguém tem que recuperar aquela bandeira. Ah, velho. Sobe lá, velho. Nossa. Olha, um cara vindo pra cá. Já sei, já sei, já sei. Ó, eu vou colocar uma... Embaixo aqui. Sai, não, velho. Sai. Ó lá, um carinho vai subir aqui e vai pegar nós. E eu vou esperar carregar. Porque eu vou colocar outra aqui, ó. Aí. Vou colocar a mina, porque daí se os caras virem, não vai ter como eles me matar. Ó lá. Ó lá. Pronto, ok. Velho, recupera a nossa bandeira, velho. Nossa, todo mundo vindo atrás de mim, só vou pegar. Perdeu a nossa bandeira? Oh, yeah. Devolve, devolve, devolve. Pegou a nossa bandeira. Puta merda. Esperar. Velho, cadê, velho? Nossa bandeira. Ó lá, ó. Alguém pega... Putz. Devolveram a bandeira, mas... Puta merda, o cara... Olha lá, velho. Olha lá, o cara subindo. Protege. Isso. Nossa. Não, velho. Perdi a bandeira. Fudeu. Deixa eu ver quantos vindo em tal vídeo. Tá grande já, velho. Bom, galera, eu vou finalizar pra aqui. Como vocês viram, eu não consegui afar. Então, galera, se inscreve no canal pra não perder meu vídeo. Então é isso. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Foi isso. Bye.